Professor, me dá uma dica pra eu saber que o meu aluno ultrapassou a intensidade do limiar anaeróbico. Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquinhos, viajando pela Fisiologia, e hoje vou dar esta dica pra você. Eu recebi uma pergunta bastante curiosa, né? A pergunta veio escrita exatamente assim. Professor, me dá uma dica de como eu posso entender que o meu aluno chegou ou ultrapassou a intensidade do limiar anaeróbico. Então eu achei bastante curioso e decidi fazer um vídeo sobre isso, né? Então vamos lá. Partindo do seguinte pressuposto, eu entendi por esta pergunta de que a pessoa talvez não tenha conhecimento pra fazer um teste aeróbico, e a partir do teste aeróbico estimar a intensidade do limiar anaeróbico. Então eu tô pensando assim, ou a pessoa não sabe como fazer um teste, ou a pessoa não tem, né? Infelizmente muitos não tem também instrumentos necessários pra poder fazer um teste aeróbico com segurança e identificar o limiar anaeróbico. Então, pensando em você que não sabe ainda como fazer um teste, em você que não tem materiais pra poder fazer um teste, eu vou dar uma dica que vale ouro aqui pra vocês, beleza? Bom, pra gente poder entender, eu montei este gráfico aqui, que primeiro eu queria que você tirasse um print da tela. Então eu saí aqui da frente e eu queria que você tirasse um print da tela pra você poder entender esse gráfico aqui, beleza? Então vamos lá, pra gente entender o gráfico, pra você associar a dica ao gráfico. Vamos lá. Então o que eu tenho nesse eixo do gráfico aqui? Eu tenho, por exemplo, um indicador de intensidade. Então aqui é um indivíduo parado, né, em repouso, e aqui seria o esforço máximo, beleza? Então aqui, por exemplo, poderia ser percentual da frequência cardíaca, poderia ser batimentos por minuto, poderia ser VO2, qualquer coisa assim, beleza? Muito bem. E aqui neste eixo, a gente poderia pensar, vamos pensar assim, ó, vamos imaginar um sujeito que está numa esteira e que ele vai começar na esteira, né, ele vai começar a caminhar a 5 km por hora e aí a cada minuto eu vou aumentar a velocidade em 1 km por hora e aí ele vai sair, né, vai começar a 5 por hora e aí 6 por hora, 7 por hora, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vamos imaginar que ele vai caminhar, que ele vai caminhar mais rápido, que ele vai trotar, que ele vai correr, que ele vai correr mais rápido com as passadas bem largas até chegar o momento que ele não consiga mais correr, beleza? Vamos imaginar isso. Então vamos imaginar e nós vamos fazer uma brincadeira progressiva na esteira. Não estou dizendo para você pegar o seu aluno e fazer isso, estou pedindo para você imaginar só para a gente entender assim, beleza? Legal. E aí olha que interessante, imagina que essa linha amarela é a intensidade do exercício, né, a intensidade baseada em algum parâmetro, em relação à velocidade que nós vamos fazer a brincadeira na esteira. Então, imagina que aqui, por exemplo, sei lá, é batimentos por minuto e aqui é velocidade em km por hora, lembrando que o indivíduo vai caminhar, vai caminhar mais rápido, vai trotar, vai correr, vai correr mais rápido, até chegar um momento que ele vai atingir o máximo e atingir no máximo e não consegue sustentar, beleza? Legal. Olha que interessante isso aqui. Se você acompanhar a linha amarela, o que você vê na linha amarela? É que o aumento da intensidade do exercício em relação à velocidade não é um aumento linear como está no livro. Porque se você pegar o livro de fisiologia, o que você vai ver no livro de fisiologia? O que você vai ver em qualquer livro de fisiologia, a relação entre frequência cardíaca, por exemplo, e velocidade, seria um aumento assim, ó, linear, certo? Então, se você pegar o livro de fisiologia, vai estar assim, linear. Então, só que isso é só para a gente entender, isso é didático. No mundo real, acontece de forma diferente. Então, olha o que acontece. Vamos imaginar, então, que a linha amarela fosse batimentos por minuto. O que a gente percebe? Conforme vai aumentando a velocidade, o que acontece com a frequência cardíaca em batimentos por minuto? Também vai aumentando, certo? Só que vai chegar uma hora que esse cara vai trotar, que esse cara vai começar a correr, beleza? Nós estamos imaginando. Ele vai caminhar, caminhar mais rápido, vai começar a correr. E vai chegar uma hora que a frequência cardíaca entre um minuto e outro da esteira, né? Que ela vai perder esta linearidade. Ou seja, ela vai dar um salto, ó. Ela vem crescendo num ritmo, e aí, de repente, de um minuto para outro, ela perde essa linearidade. Essa primeira perda de linearidade é conhecida como limiar 1. Ou limiar aeróbico. Ou primeiro limiar. E o primeiro limiar, ele mostra a transição da intensidade leve para a intensidade moderada. Então, se aqui fosse batimentos por minuto, eu teria em batimentos por minuto, a partir de qual batimentos por minuto, né? A intensidade deixou de ser leve e passou a ser moderada. Muito bem. Quando a gente entra na intensidade moderada, a frequência cardíaca, ela vai subindo, ela vai aumentando de forma linear, até chegar num determinado momento que, entre um minuto e outro, ela perde a linearidade e ela dá um salto. Porque se ela fosse crescer linear, ela cresceria assim, ó, né? E, na verdade, ela dá um salto. Esse segundo salto é o famoso limiar 2, ou segundo limiar, ou limiar anaeróbico, e onde ocorre aquilo que a gente chama de ponto de compensação respiratória. Então perceba, primeiro, que o primeiro limiar, ele é mais próximo ao repouso. O segundo limiar, que é o limiar anaeróbico, é mais próximo ao máximo do exercício, certo? E aí, olha que interessante. Quando você está na intensidade leve, que é entre o repouso até o pronto do primeiro limiar, o músculo, para conseguir gerar energia e transformar em movimento, que é uma caminhada, que é uma caminhada mais rápida e, muitas vezes, até um trote, o sistema nervoso, ele recruta, basicamente, fibras do tipo 1, que são fibras aeróbicas. E são fibras que fazem somente metabolismo aeróbico. Por quê? Porque a intensidade, naquele momento, é leve. A quantidade de ATP gerada por minuto é pequena. Então, o sistema nervoso vai recrutar somente as fibras do tipo aeróbica, do tipo 1. Por isso que a gente fala que, na zona leve, você está predominantemente no metabolismo aeróbico. No metabolismo aeróbico. E, portanto, se está no metabolismo aeróbico, é muito sustentável você continuar nesta intensidade. Legal. Quando nós ultrapassamos o limiar 1, o primeiro limiar, e entre o limiar 1 até o segundo limiar, é a zona moderada. Certo? E a zona moderada, ela é fisiologicamente conhecida como fase do metabolismo anaeróbico compensado. O que significa metabolismo anaeróbico compensado? Significa o seguinte, se o aluno entrou na zona moderada, concorda que aqui ele já está trotando, começando a correr, e vai correr mais rápido, a passada vai abrir, a velocidade vai aumentar, e o músculo vai ter que produzir mais energia? Então, significa que o sistema nervoso vai recrutar, além das fibras do tipo 1, fibras aeróbicas, que fazem metabolismo aeróbico, vai recrutar, nessa musculatura de mim inferior, as fibras anaeróbicas do tipo 2A. E você lembra que as fibras anaeróbicas do tipo 2A, são fibras que fazem tanto metabolismo aeróbico, quanto metabolismo anaeróbico. E, portanto, se faz metabolismo anaeróbico, então significa que nesta fase aqui, eu tenho um aumento considerável da quantidade de produção de lactato, quantidade de produção de hidrogênios livres, a quantidade de produção de CO2. Porque você lembra da fisiologia. Toda vez que produz o lactato, junto com esse lactato, produz gás carbônico. E, portanto, esse gás carbônico precisa, né, o lactato tem que sair dali de dentro do músculo, o gás carbônico tem que sair, vir pro sangue, chegar no alvéolo e eu expirar, beleza? Então, por que que é metabolismo anaeróbico compensado? Porque aquilo que as fibras do tipo 2A produzem de lactato, produzem de CO2 e produzem de hidrogênio, o seu metabolismo consegue neutralizar na mesma proporção. Então, eu não vou ter acúmulo de lactato, acúmulo de CO2, acúmulo de hidrogênio. Agora, quando a gente passa, ultrapassa, né, a intensidade do limiar 2, a gente entra na zona vigorosa. E na zona vigorosa, se você imaginar o cara correndo agora, próximo do máximo, a passada vai estar larga. O número de passadas por minuto vai estar maior. Então, quer dizer que precisa produzir muita energia pra sustentar aquela corrida. Então, o meu sistema nervoso, ele vai recrutar as fibras aeróbicas, mais as fibras anaeróbicas do tipo 2A, mais as fibras anaeróbicas do tipo 2X, e lembra que a fibra anaeróbica do tipo 2X só faz metabolismo anaeróbico. Então, quer dizer, quando eu ultrapasso o limiar 2, a capacidade de produção do músculo de lactato, de hidrogênio e de CO2 é maior do que a capacidade de remoção desse lactato, desse hidrogênio e dessa quantidade de CO2. Então, significa que quando eu ultrapasso o limiar, obrigatoriamente, o músculo vai produzir mais CO2 do que ele consegue neutralizar. E é aqui que está a dica. Porque quando o músculo trabalha vigoroso, isto é, quando a intensidade vai acima do ponto limiar 2, a produção de CO2 metabólico lá no músculo é mais alta do que a gente consegue normalmente eliminar. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter excesso de CO2. E tendo excesso de CO2 sendo formado no músculo, tendo excesso de CO2 no sangue, lembra que o teu sistema nervoso, lembra que o seu bulbo raquidiano, que controla toda a atividade pulmonar, ele tem vários receptores, por exemplo, lá na membrana do alvéolo, tem quimio-receptores que monitoram a quantidade de CO2 circulando naquele alvéolo. E esses quimio-receptores informam o bulbo raquidiano, e o bulbo, ele manda uma mensagem para os músculos respiratórios, para que esses músculos produzam uma mecânica de ventilação chamada hiperventilação. E o que é hiperventilação? Vou dar um exemplo, presta atenção, fase inspiratória, fase expiratória, certo? Eu estou hiperventilando? Lógico que não. A minha ventilação está mais acelerada, o meu volume corrente está mais acelerado, mas quando você treina na fase moderada, o tempo de fase expiratória, o tempo de fase expiratória é muito similar. Por que o tempo de fase expiratória na intensidade moderada é similar ao tempo de fase expiratória? Porque eu estou na fase anaeróbica compensada. Aquilo que o músculo produz de CO2, por exemplo, eu estou dando conta de eliminar. Então eu estou absorvendo oxigênio, estou colocando oxigênio para dentro do pulmão, e ao mesmo tempo estou eliminando de forma compensada, de forma organizada. Agora, quando ultrapassa o limiar 2, a gente hiperventila. E o que é hiperventilação? É assim, a ventilação vai ficar assim. Eu vou mostrar para você como fica na transição. A hiperventilação é uma mudança que o teu bobo dá em toda a musculatura respiratória para encurtar o tempo de fase expiratória e prolongar o tempo de fase expiratória. Com qual objetivo? Eliminar o excesso de CO2 circulando no sangue, circulando nos alvéolos. Porque na zona vigorosa, a prioridade não é entrar oxigênio, a prioridade é eliminar o excesso de CO2. E para acelerar a eliminação do excesso de CO2, é necessário hiperventilar. Ah, então a dica da pergunta foi, professor, me dá uma dica aí para eu entender em qual mais ou menos momento o meu aluno deixa de treinar no moderado e passar treinando vigoroso. Cara, observe a ventilação do teu aluno no esforço. Se ele está hiperventilando, a certeza que você tem é que ele ultrapassou o ponto do limiar 2. Se ele não está hiperventilando, mas está com uma ventilação mais profunda, mais acelerada, mais ainda compensada, então quer dizer que ele está no moderado? Ah, professor, eu observei e eu vi lá no momento que ele estava na esteira, na velocidade 11, na velocidade 11 ele não estava hiperventilando. Quando eu botei na 12 ele começou a hiperventilar. Cara, então é muito provável que este ponto aqui esteja ocorrendo alguma coisa entre 11 e 12. É provável. Agora, e para você ter uma certeza maior? Aí precisa fazer um teste. Mas você me pediu na pergunta uma dica. Estou te dando uma dica fisiológica. Por isso que eu falo que se você entender de fisiologia, fica mais fácil entender treinamento. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link de um curso online do Viajando pela Fisiologia chamado Masterclass Fisiologia do Exercício. Por quê? Porque nesse curso eu te ensino a pensar treinamento a partir da fisiologia do exercício. Eu te ensino a prescrever treinamento a partir da fisiologia do exercício. E é um curso que tem planilha, é um curso que tem vários bônus, três anos de acesso ilimitado para você. E eu quero muito que você do YouTube faça parte desse curso porque é o curso mais completo do Brasil. Beleza? Cara, tem dúvidas sobre esse assunto? Escreve aqui nos comentários. Gostou? Deixe o seu like. Compartilhe com os seus amigos. E se não está inscrito aqui no canal, por favor, faça a sua inscrição. É 100% gratuito. Você não vai pagar nada. Beleza? Então, atenção. A hiperventilação durante o esforço é uma dica. Vocês me pediram uma dica. Eu estou dando uma dica. Beleza? Tamo junto. Um beijo no coração. Valeu. Tchau.